Ei, maquinho, o outro é cor do chão Como brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam sem cuidado, eles estão Gostam de minhocas, migalhas de pão Fagem ligeirinho do seu tubar azul Como brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam sem cuidado, eles estão Uhul! Só essa? Não dá nada? Qual é a próxima então? Deixa eu ver se eu sei a outra Não sei qual Davi Só rapaz Davi, com sua funda em mãos Só rapaz Davi, rapaz de oração Só rapaz Davi, lá no pequeno rio Só rapaz Davi, cinco seixos pra se tomou Agora, agora E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou Girou, 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 girou E uma pedrinha pôs para o ar, o gigante Veio ao céu Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Viu ao céu Eu tô pequeno, você é gigante Aê, vai lá, aplausos agora pelo mico, né galera Tá bom galera, e? Não? Ah, tá bom Vamos lá Com você conhece Vamos lembrar você aí, meu amigo Fazer uma mágica pra aqueles que se acham feios, tá? Tá todo mundo bonito agora Meu caneco, bem bonito Muito lindo, né? Vamos então Queremos lembrar a comunidade aqui do Jardim Iguaçu Que aqui hoje, o Domingo Legal na Igreja Batista Boas Novas Do Jardim Iguaçu Tem atividades que pra você, pra sua família Pra você trazer a criança Vamos lembrar aqui que ao lado nós temos o Conselho Tutelar Se você tem dúvida sobre atendimento especializado A Seguridade da Criança e do Adolescente Você pode vir aqui ao lado com os nossos amigos do Conselho Tutelar Aqui ao lado nós estamos, à nossa frente, mas também do nosso lado Temos o corte de cabelo Né? Né? Mais à frente ali também nós temos a pintura de rosto Nós temos ali o tobogã para crianças Suco Temos também algodão doce Se você tem alguma dúvida de consulta jurídica Nós temos aqui a presença de advogado para tirar suas dúvidas E também lá dentro da igreja Nós temos atividade de recriação para as nossas crianças E também, claro, que nós não podemos deixar de dizer Que tem a presença aqui do Elias, do Anderson E dos demais locutores da Rádio Aliança FM Que também está com o seu balão aqui no seu estande Aqui ao lado Então você, meu amigo da comunidade do Jardim Iguaçu Você é muito bem-vindo Ah, eu não posso esquecer Lá na nossa extremidade tem um... Se você quer ver como está a sua pressão Se ela está boa, se ela está alta Se ela não está tão... Está mais ou menos Se ela está baixa Vai ali e consulte É gratuito para você e para a sua família Nino Rebelo Beleza, meu jovem Olha, o Jack Sparrow se converteu É verdade Ele quase que não veio hoje Mas... Estamos aqui Eu queria falar uma coisa aqui Nino pediu para mim falar Aliás, eu pedi para ele Enquanto eu estava dando umas voltinhas por aí Alguns meninos Até meninas perguntavam, né? Isso é de verdade? Deixa eu ver Não, isso aqui é tudo uma fantasia Uma brincadeira É um negócio de borracha, de plástico É brinquedo E uma das coisas que eu quero dizer para vocês Crianças, adolescentes que estão aqui Nunca Jamais na sua vida Vem se pegar uma arma Até um rapazinho, um menininho ali Pegou e ele falou Deixa eu dar uma olhadinha Ele pegou e eu pensei que ele só fosse olhar Não pirou na cabecinha do colega E assim, não Assim, não Isso aqui é uma brincadeira Isso aqui é uma festividade Então eu quero lembrar a vocês Que em hipótese alguma Jamais Vocês passam Possam pegar uma arma E apontar para um coleguinha seu O amigo Porque O que está mais acontecendo isso Nos nossos dias atuais É uma brincadeira Mas de uma brincadeira Torna-se uma fatalidade Depois não tem como voltar atrás Então Esse é o meu recado Para as crianças Os adolescentes que estão aqui Isso aqui é uma fantasia É uma brincadeira É uma brincadeira Estamos aqui propostos A brincar com vocês Tirarmos fotos Tiramos aí Mas só isso Passou disso Nada mais Tá certo? Vamos ouvir a bandeira Vamos começar um pouco Só quer dizer que Eles estão com uma vontade De louvar Só quer dizer que Então que o barco do Pirata Quase se atrasou Rapaz do céu Você nem imagina Pegou Pegou um vento na barra Lá imagino Tá fechado Tá fechado a barra lá Nós vamos dar uma saídinha Porque eles vão Tirar aqui Então tem uma pressa Então eles vão tirar o som Aqui E daqui a pouquinho A gente já volta E vamos lembrar O que é que tem aqui O que é que tem aqui O lado Olha aí O que é que tem ao lado Para as crianças O lado para as crianças O que é que tem aqui Piscina de bolinha Deixa eu ver Piscina de bolinha Ah não Piscina de bolinha O que mais que tem aí Tem cama elástica Olha que legal Muita coisa boa Tem né Então vamos embora Vamos Vamos rapaz Vamos